Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora diretamente da conferência da Sony na E3 2015, eu trago um novo game exclusivo do Playstation 4. O seu nome é Horizon Zero Dawn e ele é dos mesmos responsáveis por Killzone. O jogo tem gráficos bem bonitos e a temática é a seguinte, uma realidade na qual os humanos convivem com máquinas que desenvolveram vida própria e estão ameaçando a humanidade. Ao longo do gameplay dá pra ver ainda um intenso combate contra um monstro robô gigante no final que mais parece um dinossauro, vai vendo? O game tem previsão pra sair no ano que vem. Confere aí o vídeo e pra continuar ligado em tudo da E3 2015 não deixa de se inscrever aqui no canal, beleza? Até mais, valeu e tchau! E sem eles, a terra começou a mudar. E suas grandes cidades desfazeram e em seu lugar veio uma nova vida. E suas grandes cidades desfazeram e em seu lugar. E as grandes cidades desfazeram e em seus pequenos. E as grandes cidades desfazeram e em seus coros. E eles dizem que minha cidadã era a primeira. A primeira a criação de pescação, a primeira a criação de nossos beaux. Porque esse mundo nunca era a nossa. Nós sempre temos compartilhado. Um equilíbrio entre homem e máquina. Há o Herd. Finalmente. Sabe? Dammit. Watcher. Better stay out of sight. Go! No, não, não! Sorry, pequena. Não posso deixar você para o seu help. Perfeito dia para a hunt. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Ok, essas canisters devem ser fechadas por agora. Só um pouco mais. Ah, vamos lá! Vamos! Vamos lá! Não! Oh! Someone's angry! Gotta get under it. Got it! Got it! Ah! Wait! Ah! Oh! Ah! Ah! Be still! Ok. Time to shut you down! As histórias não contam o que os antigos foram. Eles não contam por que as máquinas governam essas linhas. Mas eles nos ensinam que essa equipe não pode durar. A chuva está chegando. E eu... vou estar prontos.